Muito bom dia! Lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vestir, um único ponto, e não é uma verdade. Olha, hoje eu quero trazer duas coisas que eu pesquisei na Alemanha e quero fazer uma ponte para o Brasil, porque isso que sai lá fora tem muito a ver com o que acontece aqui. Já falei em outros vídeos que muitas das vezes as coisas acontecem primeiro lá fora e depois vem até aqui. Com um delay às vezes de meses, às vezes ano, mas acaba chegando. Primeira coisa que a gente vê que os debates sobre a pandemia e as consequências não se sustentam mais. As medidas protetivas já estão caindo e são questionados lá fora. As pessoas não engolem mais. E eles tentavam manter essa narrativa mais tempo, falando de uma segunda onda. Só que, como a primeira onda não conseguiu ser justificada e as pessoas estão muito pau da vida porque perderam dinheiro em seus negócios, eles estão recebendo uma forte resistência. Quando algumas coisas começam a serem questionadas no mainstream, porque já está grave. E a Merkel, ela que é tão elogiada por tantas pessoas, ela está totalmente no escanteio. Os governadores dos estados da Alemanha estão fazendo oposição. Então, muito pau da vida. Agora, uma coisa que a gente vê que mundialmente está acontecendo, e aí eu te falo, vamos começar por uma coisa que se chama, que sempre dizem que há essa teoria de conspiração. Eu vi uma entrevista muito interessante com o André Aspopo, que ele foi colocado na frente, ele é um cara muito bem articulado. Imagina um Gustavo Gaia. Você bota um Gustavo Gaia como um repórter inexperiente, e quer dizer para ele que ele está fazendo, ou então até Alain dos Santos, está dizendo que ele faz teoria de conspiração e ele não se sente responsável por colocar as pessoas para o escanteio socialmente, porque as pessoas começam a sentir rejeição dos outros, porque não fazem mais coro à opinião publicada. Porque isso é uma coisa muito importante. Existe a opinião publicada, que é muito diferente, na maioria das vezes, da opinião pública. Só que as pessoas não têm coragem de ir contra ela, porque acham que a maioria pensa de acordo com a opinião publicada. Tanto é que a gente vê, por Globo ontem, dizer que 90% é a favor da PL 2630. Esse é o cúmulo do ridículo. Eles estão desesperados. Eles perderam o controle da narrativa. Então ele disse, foi bem claro que você precisa ser específico. Qual a minha teoria? Eu estou disposto a debater sobre isso. E o que a gente vê no fake news aqui também, esse debate de fake news que tem, que falam lá em fake news, mas qual? Até hoje não falaram. Eles generalizam. E quando você vê a generalização, é sempre uma tentativa de enquadrar você. Porque aí ele refutou esse cara, deu pena do repórter. Ele perguntou quatro vezes a mesma coisa, tentando enquadrar, e não conseguiu sequer detectar que ele estava sendo engolido pelo entrevistado. E ele foi muito claro e falou uma coisa que vale a pena refletir. Quando alguém chega para você e tenta te enquadrar como adepto de teoria de conspiração, você pode dizer para ele que ele é um tirano. Porque ele diz que ele é detentor da verdade absoluta, ele é do ministério da verdade, então ele pode decidir o que é teoria de conspiração e o que não é. E quem faz isso é só um tirano. Uma pessoa que está disposta a debater ideias, ela vai falar sobre o assunto em questão e vai tentar refutar teu assunto. Quando ele começa, ah, isso é teoria de conspiração, ele tenta te descreditar, dizendo que o meu intelecto é moralmente superior ao que o teu. Então, interessante. Agora é algo bastante sério que a gente vê, que na Alemanha, assim, a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente está vendo no Brasil, então se é orquestrado mundialmente, é porque não é uma teoria, é uma prática que está acontecendo, que diz que os números de extremistas da esquerda são 15 vezes mais altas do que da direita. Isso na Alemanha. E isso vem do próprio Ministério Federal de Proteção à Constituição da Alemanha. Bundesamt für Fassungschutz. Ou seja, a gente pode ver, que tem estatísticas aqui, que de 2008 para 2018, essa violência aumentou muito, chegando em dois picos. 2015, 1.600 pessoas, 1.600 ataques, e em 2017, em 2018, caiu. Mas uma coisa que é interessante, isso já vem, há anos, vem se questionando, esse extremismo da esquerda, e até hoje não enquadraram na Alemanha. Falando sempre de... Ali você sempre fala, vamos chamar os grupos de os verdes e amarelos e os vestidos com roupa escura. Para não... Provavelmente o... O YouTube já vai começar a censurar se usar as palavras. Então... E ante... Então... Os verdes e amarelos, eles sempre foram acusados disso aí que eu acabei de falar. E os outros combatem esse extremismo. Só que o que a gente vê claramente, 15 vezes mais ataques. Ou seja, essa narrativa não está batendo. E por que eu trago esses dados à Alemanha? Porque estatisticamente... Pode-se ter mais confiança nos dados que são levantados lá fora do que aqui. Porque tem mais profissionalismo. Eu vejo isso em todas as estatísticas. Aqui é muito... É tipo... Você vê... É quando o Globo fala que 90% é a favor da censura, da opinião... Da PL 26 e 30. É ridículo. É ridículo. Então a gente está diante de um fenômeno... Que é muito perigoso. E eu vejo um monte de idiotas úteis compartilhando opiniões e fotos no Instagram... Que não... Eles se deixam encantar pela narrativa. E o mais perigoso sempre numa ditadura são os idiotas úteis. Porque eles vão para um lado... Que depois, quando são atingidos, se fazem de vítima. Então aqui tem um artigo no Focus, que é uma revista que até é mainstream. Ou seja, não se pode nem dizer que é uma teoria de conspiração. Porque diz aqui... Os protestos agora dessa pandemia... Que levantam-se também porque as pessoas estão lutando pelos seus direitos. Tanto é que estão dizendo aqui... Direitos fundamentais são direitos de proteção contra o Estado. E estão dizendo aqui... Que esse artigo do dia 27 do 5... Ou seja, bem recente... Que nos protestos de Stuttgart... Três homens foram atacados. E um, até hoje, está lutando pela vida. E em Baden-Württemberg tem 800 desse grupo. Em 2018... Tinha 880 pessoas... Com orientação violenta... Da extrema esquerda. E aí, quando a gente vai para o próprio ministério... Que trazem os dados... A gente teve, em 2018, que teve esse pico... 6.400 quase. 6.393 ataques. Em 2018... 4.600. Eu não sei quantos ataques... Que você ouviu ultimamente... Que aquele grupo... Novo, sabe? Aquele... Que teve aquele ídolo do bigodinho... Fizeram... Mas... Se teve... E estão dizendo... Que 15 vezes mais alto... Da... Da... Da extrema esquerda... Porque a gente já vê... Da onde que tem mais disposição... A violência. E uma coisa ficou muito clara... Que no Brasil... Os verdes e amarelos... Ontem, até a gente viu isso em Curitiba... A diferença... Dos dois grupos... O grupo que estava... Estava vestido com roupas escuras... E o grupo que ontem foi içar a bandeira... E... E é interessante que... Tentou-se aplicar... É... Implementar a narrativa... De democracia... E... Pró-democracia... A imprensa, ela está desesperada... Desesperado pelo... Pela... 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 Pela narrativa... Pela... Pela... Pelo direito de... De ser o único detentor... Da verdade... E eu não tenho nenhuma dúvida... De que... Se você arrolar... Todo o processo... Onde está envolvido... O... O ministro do STF... Alexandre Moraes... Ministro... Aquela musiquinha... Sabe? Quando você vê... Eu não tenho nenhuma dúvida... Que tem imprensa envolvida... Que vem financiamento... Da imprensa também... Se você for ver... Porque quem são os maiores interessados... Em acabar... Em nome do... Do fake news... Acabar com o direito... Livre de opinar... Claro que... Um lado... É você que está minando a base... Tanto... Do Trump... Quanto do Bolsonaro... Porque... Eles... Eles não têm... Nenhum apoio... Da mídia extremista... O apoio... Vem todo do povo... Das tias do Zap... E aí... Eles querem acabar com isso... E também tem o seguinte... Quando você olha... Bem... Imagina o seguinte... É... Alguém diz... Que é a verdade... O Ministério da Verdade... Né... De 1984... Você diz que é mentira... Aí vem uma agência de fact-check... E te censura... É essa que é a ideia... Por isso a gente tem que lutar... Com tanta... É... Com tanta paixão... Para não nos censurarem... Porque... Caso contrário... Caso contrário... Em breve... Você está... Vivendo num... Num estado ditatorial... E não pense que... Que uma... Uma ditadura nasce da noite pro dia... Ela é construída aos poucos... E isso já está em pleno curso... Só que a eleição do Bolsonaro... Interrompeu isso... Isso é nítido... Somente não vê... Quem não quer... O lindo... De tudo isso... Que vazaram... Aquela reunião do ministro... Do ministério... É que... Eu... Conversei com várias pessoas... Que não gostavam do Bolsonaro... E hoje estão a favor... E quando... Eles fazem essas manifestações... No fundo... No fundo... A gente deveria estar contente... Esses... Vestidos de escuro... Porque cada manifestação dessa... Vai fortalecer mais... Quem gosta... Do verde e amarelo... Grande abraço... É... É...